Te encontrei por acaso Ninguém do lado será Por que seus olhos tão brilhando tanto Alguma coisa tá te incomodando Será que algo aqui te fez lembrar Das noites que a gente se amou debaixo do chuveiro Do meu cheiro gostoso no seu travesseiro Do jeito que eu fazia na hora de amar Então não vem me enganar Você ainda é o mesmo do ano passado Te ver falando assim pra mim é engraçado Ainda continua com a mesma cara De apaixonado Te encontrei por acaso Aí não aguentei E virei meu copo junto com a mesa Mas mesmo assim eu não tive a certeza Será que eu dei de cara com o passado Você com esse sorriso tão forçado Dizendo que agora tá mudado Que não tá querendo ninguém do lado Será por que seus olhos tão brilhando tanto Alguma coisa tá te incomodando Será que algo em mim te fez lembrar Das noites que a gente se amou Das noites que a gente se amou debaixo do chuveiro Do meu cheiro gostoso no seu travesseiro Do jeito que eu fazia na hora de amar Então não vem me enganar Você ainda é o mesmo do ano passado Te ver falando assim pra mim é engraçado Ainda continua com a mesma cara De apaixonado Te encontrei por acaso Que não tá me enganar Que não tá me enganar Que não tá me enganar E aí